Um embate corpo a corpo, e aí ela conseguiu o que ela queria, lamentavelmente. Mas pode ter certeza que a Raquel Xerazade, ela sai grandona desse jogo, sai grandona. Com certeza, com certeza. Acho que o público vai abraçar a Raquel, já tá abraçando. Ainda maior do que entrou. Muito maior do que entrou, porque ela entrou grandona, encantou o Brasil com os seus posicionamentos. Já se cogitava o favoritismo pra ela antes de entrar? Sim. Fez valer o seu favoritismo dentro do programa e agora sai ainda maior. Agora, o Lucas, falando especificamente do seu amigo, também entrou meio queimado, né? Porque quando ele entrou aqui, é o oportunista que casou por interesse com a Jojo Toddynho. Esse discurso... Em uma, duas semanas, ele se transforma em um dos peões mais queridos do Brasil. Exatamente. Escolhe o lado certo de quem se aliar no jogo e agora ele é o favorito pra ganhar. Cara, eu falava... E você acredita que eu fazia essa aposta pra ele? Eu falava assim, cara, você tem características de uma pessoa que consegue manter a sua integridade e a sua personalidade acima de tudo.